Então, a gente vê como que a educação de base, ela é extremamente importante. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que hoje, vigoramente, um passa todo mundo de qualquer jeito, um passa todo mundo lá na frente e a gente resolve. Não é? Lá na frente, lá na frente, a gente resolve. Chega lá na frente, tem deficiências que são muito de base. Então, assim, uma sugestão, uma dica que eu dou para alguém, mesmo quem, ah, eu não tive uma boa base, Paulo. Então, eu não tenho solução? Tem que começar do zero? Tem que voltar lá para trás e fazer tudo de novo? É óbvio que não. Talvez, nesse primeiro momento, você vai ter mais dificuldade porque você vai ter que recuperar alguns passos que você não deu anteriormente. Mas é impossível? Claro que não. Então, assim, você, talvez, no primeiro momento, você vai ter que imprimir um ritmo diferente, uma maior dedicação. E, assim, na verdade, primeiro você tem que encontrar o caminho correto. E encontrar desse caminho correto, que não existe uma receita de bolo, não existe um único caminho. Ah, só tem esse caminho aqui? Não. Tem caminhos diferentes que levam ao sucesso. E é você encontrar o seu caminho, porque, às vezes, dá para dar uma adaptada. Porque tem gente que fala assim, ah, eu acordo todo dia quatro horas da manhã e eu vou dormir três horas da manhã estudando. Eu, raras vezes, eu acordei ou fui estudar até de madrugada. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não funciono bem de madrugada. Se tiver que fazer, eu vou fazer? Vou. Mas se você se organizar, óbvio. Ah, eu trabalho dez horas por dia, todo dia. Então, sua rotina vai ser muito mais complicada e restrita. Mas, para a maior parte das pessoas que não tem, não é que esteja sobrando tempo, mas que não tem essa necessidade de varar a madrugada, então, assim, às vezes é ter um pouco mais de organização e planejamento e, principalmente, persistência. E aí E aí E aí E aí